Não, não é verdade, mano. Eu já sei. É 44, peraí. Não, não, não. Ah, peraí! Ah, peraí! Posso voar? Fala aí, peraí. É, Breno, seu nome? Foda-se. 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 Fala assim, eu vou te dar de novo, esqueci já. Fala o quê? É, fala tipo, um... 11, 12, esqueci, esqueci. Como assim, 11, 12? Quer pegar CPS também, porra? Ah, pai, ai, meu Deus, eu vou te dar de novo. Ai, não, ai, não, ai, não. Não, não, ai, não. Esquerda é. Entretista. É isso aí, velho. Fala aí, fala aí. Peraí. Por que você quer ir em três? C. Céu rúco. Céu rúco. Sinto rúco. É 44, porra. Mano, eu escrevi no quadrilhado eu estou e volti ート Obrigado. Alguém tá com eco? 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 Peraí. Agora. Ah é. É, vou atirar com uma mensagem aqui, tá? Peraí. Vou ligar o meu celular aqui pra eu tinha acabado a bateria. Nossa, o filho dele é mais louco. Uma da manhã. Uma da tarde. Ô Pê, é que eu tinha que ficar carregando. Fala aí. Uhum. Comida, eu quero comer alguma coisa. Foda-se. Eu quero comer alguma coisa. Eu quero comer alguma coisa. Quero comer alguma coisa. Quero comer alguma coisa. Não, mas eu quero comer alguma coisa. Tô com fome. Eu já tô com aqui. Tô com um leque. Vai te tomar no cu moleque. You more loves? Meu, muito mais. Eu entrei. Quer exatamente você ter que ir. Vai tá atrás aí. Vai pra trás aí aí. Tô com fome. Esse exemplo é bem. O que é isso? Eu acho que eu quero me cagar na... O que é isso? Oi puta, toma um doavaco O que é? 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 Não entendi O que é? O que é? Quem é? Relâmpago amarelo Cordando conorra toda corrar a beira Não, 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 não. Parece muito minha amiga, Viada A sinceridade A sinceridade Tudo parece sem minha amiga Tudo parece minha amiga Foi? Como andar? Vou achar o nome dela aqui que ela é a vida que pariu é isso é isso é isso é a vida é isso e não é nada eu vou fazer com você não precisa pode sair de aí A gente vai te mandar ai Beleza Beleza E isso é uma funcionária o melhor demais A gente vai te dizer que sou muito boa Isso daí é um tiro sua Fica no meu medo que o contato vai tá tardado Fico no meu medo que o contato vai tá tardado Fico no meu medo 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 Será que eu tinha de adicionar pra tu mandar? Você tinha de adicionar pra tu mandar? Você tinha de adicionar pra tu mandar? Você tinha de adicionar pra tu mandar? Muito atalho! Mas eu tinha de adicionar pra tu mandar. Adicionaram o contato pra tu mandar. Agora eu tô vendo a minha nossa foto. Agora eu vou bloquear, tá ligado? Agora eu vou bloquear, tá ligado? Rapidão. Beleza. Valeu pelo contato. Beleza, Zé. De denunciar que fala, porém, tá ligado? Não, é denunciar. Não, mas denunciar. De muito tempo vai de você. Mandar uma pra ele pra ele. Mandar uma pra ele pra ele. Nem, não, não, não. Não放a, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu falei com ele. Vai fazer mim com ate. Vai fazer mim com ate. Estou a sua mão? Peguei seu contato e não viu seu famoso. Ela é a famosa velho? É, é é... É famosa. Eu vou te fazer uma galera que não me enxerga. Surra de pica grossa, surra. Surra de pica grossa, vai. Surra de pica grossa, vai. Eu não tenho, porra. Eu não tenho, caralho! Caralho, é o que você sabe? Eu não tenho, porra. É, eu dou-se puta, brigando, que pariu. É, e a segunda, e a terceira, você. É, e se liberar! É, e se liberar! É, e se liberar! É, e se liberar! Sua puta de escada! Pela puta roubada, esqueçada do caralho, pão pau, mano, se o tio fosse fideiro, vai tomar um arraba. Que isso? O que aconteceu? Pela puta! Filha da puta, se quer sair do fote pão? Pega o bravo! Fiqueu, João do Maninho, ao seu favor! Pela xixi, pão da pau! Não, mano, puro, obrigado! Não é brincar a dele. Não é brincar a dele. Não é brincar de ser? Não tá brincar de ser? Não é brincar de ser? Não é brincar... Não é brincar. ...fica-se. Com oido do Foforo, entende. Conta o respeito de que você põe o Kimpô- pero- co-bas, mas não é um rapido pelo Na verdade, o Foforo não aparece porque eu não consigo colocar o bagulho. A gente é da nova geração. A gente é da nova geração. Eu não tenho, eu tô dois, caralho! Tá putinha? Tinha, tua mãe na minha pica, que caralho! O bebê só tá brincando de esconde-esconde aqui? É, você não tem sensação muito? Não entram muito nisso, velho! Eu tô entrando, pô, tá caindo? Obrigado! Eu vou falar sobre as minhas coisas tão lindo, tá ligado? Você tá até triste? Uma hora já não é depois de três dias de cor, não virou uma música. Será que eu vou colocar o caçinho? O Brana entra aqui, mas eu vou por lá na vida! Eu vou te dar dinheiro lá no amigo, você quer me dar sua conta? Aí, O Lava... Você está na época do DJ até a cinco. Que é que você vai jogar depois do PC? Que é que eu vou pegar dois pés-pés-pés, pés-pés, pés, puro! De qualquer conta pode ser aí. Porque você não vai pedir jogar bola PC! Eu mesmo queria avançar o eletro pra mim, é obrigado. Ah! Foi do meu lado, não! Sou muito surto. Eu nunca sou um fã no jogo. O resto mandaram um e-mail assim pra mim. Você sempre passa o seu computador perto de casa. Você não esquece o seu amigo pra cazar. Eu quero fazer um apartamento aí, aí tem que ir. Eu pergunto, eu vou botar tudo porque eu tenho um tucu, delegada. Eu vou botar tudo, eu acho. Só um tucu, eu entendi. Eu tentei um tucu, eu tentei um tucu, eu tentei um tucu. Eu tentei um tucu, velho. Porque eu ganhei o meu milho, eu comecei a ser meu jogo. Yeah! Isso! Mas eu não me humilhava muito isso. Meu irmão assim, nossa, isso não bateu. Eu tenho, eu tenho... Getirando da casa, mulher! Saírem da casa! Falei o que a gente vai encontrar no estilo Deutsch! Eu tenho com um menino de 4.000 milha... Para com isso! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Paia, paia! Paia, paia! Paia, paia, paia! o céu saiu o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. o céu, o céu, o céu, o céu. o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. o céu, 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 o Uma parte culpada, manito! Me expulse, 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 manito! Se você tá parado, eu consigo ir? E aí, se você tá parado? Ai, ai, ai! Pra que, né? Eu não tô ouvindo o que é que eu fiz, né? Eu errei, me pego com a mão da dona no pau! Pau, pau, pau! Que quenca, quenca! Pena isso! Aquele que não me chama do Cársino! Você quer me comer? Ae, eu vou virar rodita! Vamos virar sua mamãe, o que vai cair? Se que acaba virar! Uhuh! Se que acaba virar! Tô girando! Tô girando! Tô girando! Tô girando! Tô girando! Ele tem o meu, boss. O que você quer? Sim, sim, não. Vem pra frente, mãe. Vem pra frente, mãe. Vem pra frente, mãe. Tem alguma coisa que você acabou de exudir. Eu não sei o que você quer ver. Vai ser querer. Aí, vai passar. Pela cara, vai lá, lá. Não. Vamos! Tranquilo, 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 tá com a minha opressora ainda? Não. O problema é se... Chame a minha opressora. Nossa, que bebeu aí, ó. Moiala é sua mãe. Tá, Zuzão. Nossa, eu vou pegar meu... Só a minha opressora aí. Que? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Vamos pegar meu tanque. Olha, 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 olha. Mano, não é uma opressora, não, cara. Peraí, só vai para o lugar aonde que a gente vai. Olha, 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 olha. Pró, Rof, FUDII essa mulher, né? Maio, a gente vai embora, né? Eu vou pegar meu tanque, eu vou becer no cu dígito. Caralho, porra. Porra! Vamos, cara, mas nem tem problema, velho. Vai estudar ou cojo. Vamos estudar, já, para dar uma lâmpada. Agora, cadê vocês que eu vou pegar esses bebês aí, mano? Mas vocês... Isso foi muito... Sutil. Isso foi meio sutil. Isso foi meio sutil. Isso foi meio sutil, tá? Foi meio sutil, tá? Liga pro oeste aí, pô. Estamos em dinheiro. E eu tô sem dinheiro. Nós somos R$25,00. Ah, é verdade. Eu sou R$15,00. 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 Eu vou esquecer esse time da bunda. 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 Caralho, mano. É ele também! Tá tudo sob controle. Caralho. É, velho. Tá só só sob controle. É. Vai entrar lá, Bobê. Tá explodindo. Vai explodir. Vambora, velho. Vambora. É. O cara é radical. Mano, você já consegue... Vai entrar lá, Bobê. Tá só se fez ainda aqui. O Pé que tá explodindo. A gente acabou de partir lá. Porque ele não é morro. Foi ralentíssimo. É, o vídeo é muito bom. É. É. Esse tanque, se ele levar uma bacucada, ele explode. Mano, eu vou se conseguir. O meu é que você pode dar trezentos no barco, mas pode não. E o meu é que você pode dar trezentos no barco, mas pode não. Pode tentar, mas vai seguir o meu nome. O meu... Eu só com isso. Não consigo, não consigo ver. Boa? Segura! Segura os guri! Boa, boa, boa! 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 Boa, boa! Tô chegando aí! Esse tempo, você que quando? Eu sei encontrar um tiro nesse tanque, eles explodem. Pelo menos! Os guri, vai embora! Os guri... Pô, nesses caras de espanhol que eles mostram! Bora fugir de moto com esse tanque! Não pode pôr nego com o doceano Quando pôr nego com o doceano Não, para 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 um recado de um vídeo que vai iniciar no local dele Não, não dá para sair Não dá para ir, vou chegar já Por favor Não dá para conseguir com este tema Pois está contando a gente Ficou contando Ficou contando a gente Vai explodir Está explodindo E escudiu Renanço o rolo Olha que dididinho Bem longo Eu vou trair a polícia Não, melhor, vou chamar a minha bate Aí a gente pega a minha bate e vamos bater Nossa, que legal Eu tô com uma arma imbicadora aqui Tô com a minha arma imbicadora aqui Que piada? É, sim, sim Hoje não Hoje não Eu amei de manhã, mas eu não sei o que eu tô Bom Relâmpago o amarelo cortando o condor Bebe, corre Bebe, corre Corre Bebe, corre Bebe, corre Bebe, corre Não, vamos buscar a minha bate Barbaro de busca Barbaro de busca Barbaro de busca Barbaro de busca ali Barbaro de busca ali Entra Calma Pode comer Amado Vale Calma Bora 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 Motoqueiro Fantasma Fusca Nao, fusca não Desde que eu faço isso Ah, essa é a moto que anda na água! Ih, quadrocínio, você é doido! É verdade, mano! Não, coca! Não, coca! Não, coca! Não, coca! Não, não! Comeu muito de piranha! Não, coca! Não, coca! Não, coca! Beleza! Beleza! Que jeito brasileiro de dirigir! Deixa o rosto! Não, coca! 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 Coca! É muito bom, velho! É! Nossa moto! Nossa moto! Não, coca! É! Segura a nossa moto! Vamos lá! Papacorno! Nossa moto! Nosso caminhão! Nosso tanque! Nosso gta! Nosso gta! Nós gta! Nosso! Não! Vamos nós dois! Quanto custa... Quanto custa a sua moto? Quanto custa a sua moto? Quanto custa a sua moto? Quanto custa a sua moto aí? R$ 23 mil. Por que você me cai? Bora! Você tá na barbara minha? Não, eu vou na minha! Não, eu vou na minha! Alguém está na barbara minha? Você está na barbara minha? Você está na barbara minha? Entra aí! Valeu! Falou, otário! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Eu sei bem que o treino! Eu sei que sei que se foda, né? Você tem que se foda, velho! Meu Deus! Eu vou subir, eu vou subir! Não, eu tenho que subir nisso! Eu vou subir aqui em cima! Eu tenho que ir aqui em cima! Iaaay! O que? Ai, que coisa! Olha uma bocinha! Calma aí! Eu vou subir! Subi, subi, subi! Subi, subi, subi! Ai, vai ficar aí! Ai, vai ficar aí! Eu te odeio! Eu te odeio! Não, não, não! Eu vou te atropelar! Eu vou te atropelar! Mata ele! Você me chamou de trouxa! Você me chamou de trouxa! Seu bababaquinha! Seu bababaquinha! Seu bababaquinha! Ai, vai ficar aí com os colegas! Tudo que eu! Ele vai ficar aí com o trem! Isso é impossível! Isso é impossível! Vai ficar aí com o trem! Vai partido! Vocês me chamaram de joão! Gostou! Vocês caíam que arrebo na sua moto? Caraca! Fique caíam que tava parada ali! Tem dois e pontos de joão que era com a moto. Tem тем um... O bebê é reclarado Ele é do garoto, ele tá no tamanho do lugar e ele... O que é isso que tem aí, velho? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? O caralho? Eu vou empinar É a única que ela tá com isso aí É, eu tô empinando de costas O que é isso aí? 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 Só tem que ser lindo, é normal Eu não sei ainda Eu não sei ainda Relampado com o amarelo É Vai, vai, vai O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Ah, não, velho O que é isso aí? Vai, vai, vai O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É o que é isso aí? É o que é isso aí? É o que é isso aí? Eu vou subir mais na rádio